E aí galera como é que tá em mais um vídeo aqui da semana do Renatão e essa aqui é uma custom room muito bonita só que eu não sei se por causa que essa que é uma versão não oficial ela não veio tão bonita assim quanto ela vinha tá que essa que a bootleggers é uma um muito muito querida pelo pessoal aí por causa da sua personalização e desempenho porém essa versão dela aqui com o Android 11 não veio com assim uma personalização muito forte porém ela vem com esse aplicativo aqui onde você pode estar baixando os papéis de paredes da bootleggers para poder estar usando achei isso interessante porque você vai ter aí menos memória ocupada na instalação da room né mas bom antes de mais nada dessa aí dá o like eu vou mostrar os detalhes aqui tá e bora lá bom a bootleggers é uma room baseada em aosp tá rodando aqui no Android 11 red note 7 versão não oficial porque que a versão oficial dela ainda tá no Android 10 se eu não me engano tá versão oficial dela mostra customizadíssima mas é uma ronca eu não consigo usar não sei porquê mas ela é boa não vou dizer que ela é ruim então vamos aqui nas configurações você mas tá tudo transparente aí é jovens eu mudei aqui o estilo e plano de fundo aí ficou tudo transparente eu vou estar mostrando para vocês aqui em bootleg dumpstep é onde você tem as personalizações não são muitas tá tá tudo em inglês infelizmente aqui é status bar vou por partes aqui status bar aqui você tem porcentagem da bateria duplo toque para desligar a tela tá eu não tive o duplo toque para ligar bateria que eu gosto de deixar em texto porque só fica porcentagem é bem interessante fica mais fácil da gente poder tá controlando aí o quick settings aqui nessa primeira opção você tem número de colunas e linhas que é onde você modifica isso aqui tá que é o número de colunas e linhas tá bem interessante sair vão voltar e aqui puxar rápido então você clicou lado esquerdo ele vai puxar rápido lado direito e puxa uma parte depois puxar outra bem interessante vamos voltar aqui notificações não tem muita coisa só tem aquela opção para marcar lock screen temos algumas opções aqui por exemplo mostrar o nome da cidade tá é configurações de serviço de localização né de televisão do tempo essas coisas tá eu vou voltar aqui e vai ser isso e duplo toque para desligar aqui configurações tweets não aparece nada não tá terminado ainda power menu a gente não tem não tem menu de reiniciarização estendido painel de volume aqui interessante aqui você pode escolher entre esses modelos eu escolhi o miui compact então vamos você ver fica bonitinho aqui certo e aqui é sobre né tem device settings onde você tem aquele é como é que chama aquele tipo aquele xiaomi partes tá você pode fazer a configuração da tela entre outras coisas assim tá então de personalização gente tem isso aqui aqui em tela e tem estilos e plano de fundo e a gente tem vários estilos aqui pré-definidos tá vendo então vamos supor eu vou pegar esse estilo aqui vou aplicar são como se fosse é como se fosse temas pré-definidos e não aplicou eu vou estilo de plano de fundo estilo e fechou deu ruim não aplicou é deu ruim aqui tá dando um pauzinho cara eu peguei esse aqui ó esse aqui aplicou você pode ver que agora a gente não tem mais a a a transparência tá então vai estar ali nos estilos e plano de fundo eu peguei outro estilo aqui vou pegar aquele que deu pau que eu sou temoso cara eu quero aplicar esse aqui e é esse aqui parece que não vai aplicar não jovens e olha aquele lá parece que não vai aplicar não então alguns estilos estão dando problema tá é gerenciador de arquivos e veio com esse mix gerenciador de arquivos aqui que eu vou ser bem honesto para você ele é bem funcional mas eu não consigo usar ele não sei porque tá mas ele tem um gerenciador de arquivos também do android aqui para você tá usando isso aqui já veio na rum tá navegador ele veio com o navegador da osp mas você pode estar instalando o google chrome também sem problemas é a câmera ele veio com a câmera básica da osp porém instalei a gcam 8.1 aqui tá funcionando também legal o red note 7 para gcam maravilhoso outra coisa vamos ver quanto que ela deu de antutu e olha deu 205 mil 653 pontos cara muito pontuação aqui para user experience e processador aqui para fazer um gpu foi normal tá normal dela aí não teve muita muita modificação nisso aí tá meu cachorro tá louco tem um gato andando no muro aqui fazendo uma raiva nela que você não faz ideia beleza a instalação jovens é muito simples hoje eu vou direto para a instalação que a gente não perder muito tempo o jovem é uma coisa que eu vou falar para vocês eu não tô testando bateria tá geralmente a osp ela é muito boa de bateria então eu tô pegando custo uns que eu sei que são interessantes e que eu sei onde tá tudo nelas tá então basicamente tô gravando todos os vídeos no mesmo dia no intervalo de uns dois dias eu tô gravando todos os vídeos tá a minha intenção é trazer a custa um um mostrar para vocês principais funções e aí o teste fica pelos usuários do outro set tá cara ver as custo uns que ele mais agrada e depois instala beleza e outra eu só trago custo uns funcionais tá eu não trago não vou trazer que custa um que vai deixar vocês na mão beleza bom então vamos lá aqui ó ela tem esse shih tzu wallpapers onde tem os wallpapers da bootlegger o bootlegger tem os wallpapers bem legais muito um negócio de samurai e tal eu vou salvar esse aqui e vou aplicar set boot tá vendo boot que é papel de parede na tela de bloqueio e lock screen vou aplicar ó papel de parede aplicado aí você vê que legal bem bacana isso aqui é bem legal bom jovens então vamos lá para a instalação tá eu vou reiniciar aqui a instalação jovem não tem segredo tá a não coloquei meu otg vou fazer o seguinte o vídeo da Havoc OS a instalação é a mesma tá é a mesma você vai fazer todos os Wipes o vídeo da Havoc vai tá aí no card o você vai fazer todos os Wipes vai instalar um e os vai instalar um os gaps e uma giz se quiser é opcional beleza bom galera então é isso aí quem gostou da dê o like escreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau